Oi pessoal, Romani falando aqui de novo. Eu vou falar da neurogênese acórdia, eu não falei no outro vídeo, justamente para o vídeo não ficar tão comprido, tão grande. Até os 7 anos de idade, a gente já perdeu mais ou menos metade dos neonórdos que a gente tem. Por que a gente já perdeu metade dos neonórdos que a gente tem? Você não viu o vídeo passado? Eu explico um pouquinho. Porque a gente não está utilizando aquele caminho. A gente não está utilizando esses, por exemplo, vamos supor que aqui era o caminho que eu achei mais fácil, que é o caminho da fala, onde eu me comunico, e esse aqui não está me servindo para nada. Eu não utilizei ele, não aprendi nada novo que eu precisasse utilizar. O que acontece? Esses aqui ficam inativos. É como se eles não existissem mais. Aquele estava que esses neonórdos tivessem morrido. Aí eles falavam, é morte, os neonórdos morreram. Até então, acreditava-se que eles morreram e não tem como mais se recuperar. Eles descobriram hoje que é possível fazer esses neurônios voltarem. Ou seja, é como se você estivesse produzindo neurônios. Tem forma de fazer isso. Contato com a natureza ajuda, uma emoção muito forte, algo que te impacta muito positivamente ou negativamente. Talvez você tenha que criar, se adaptar de forma extraordinária, gerando novos neurônios, essa neurogênese. Como assim? Talvez você tenha acreditado que a sua vida era ruim, sempre acreditava que a sua vida era ruim, mas algo extraordinário acontece, algo que te deixa muito emocionado e você muda tudo o que você acreditou por 3 segundos, por 1 milésimo de segundos, por algo que acontece ali, que te impacta extremamente positivamente. Você pode fazer esses neurônios ressurgirem. E agora você tem novas capacidades, você tem uma capacidade praticamente infinita de aprendizado. A gente não utiliza todos esses neurônios no cérebro da gente. E se a gente puder, ainda mais do que dobrar de neurônios, imagina o quanto a gente poderia aprender, o quanto a gente pode acelerar o aprendizado. Isso é a neurogênese. E o que é o interessante disso? O interessante disso é que, se até os 7 anos de idade, a gente tem mais o dobro de neurônios que eu tenho hoje, ontem, às vezes, até os 7 anos de idade, tem mais o dobro de neurônios que eu tenho hoje. Ou seja, o quanto que ela tem que ser estimulada a aprender. Você já pensado na educação tradicional? O quanto talvez se desperdiçaram? Imagina o quão difícil é aprender o alfabeto, aprender a se comunicar, que você está aprendendo a falar uma coisa, ou aprendendo a falar uma língua do nada. Você está aprendendo sempre a escrever. Você está aprendendo mais de 20 tipos de desenhos diferentes que você nunca ouviu falar. Você não tem nem referência, porque é diferente quando você tem uma referência fica mais fácil. Você não tem referência de nada. E o quanto você aprende isso rápido? Imagina, você aprende matemática, você aprende português. Depois de pouco tempo, você está aprendendo até física e outras matérias. Esse vídeo eu falei de, agora, reurogênese, e eu vou falar agora sobre o aprendizado no próximo vídeo. Se você gostou, deixe seu curtir, compartilhe, acompanhe o canal do YouTube, vou deixar o link aqui embaixo. No próximo vídeo, eu vou falar sobre aprendizado. Vamos! Tchau! Tchau! Tchau!